Os casabranquenses estão se conscientizando sobre a gravidade do coronavírus. O único remédio que temos até agora é o isolamento social. Evite o colapso na saúde de nossa cidade. Só saia em extrema urgência. Seja responsável, não coloque a sua vida e a dos outros em risco. Vamos continuar assim, vamos esvaziar Casabranca. E quando tudo isso passar, estaremos de braços abertos esperando por todos vocês.